Nova Mercy com alta taxa de utilização, troféu de platina de verdade pela Sony, pré-venda de Call of Duty, com boné exclusivo e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Para os pilotos de plantão, fique esperto que a Sony conduziu uma espécie de campeonato de Grand Tourism Sport entre 4 players japoneses. O resultado é um vídeo de gameplay de meia hora de título, com direito a circuito Suzuka completo, com alguns ângulos diferentes de câmeras e replays. Para quem curte dirigir em consoles, é uma boa pedida. Grand Tourism Sport lança em 17 de outubro para o Playstation 4. The Evil Within 2 está para sair agora em outubro, que sendo um game da Bethesda, que já teve confirmados para o Switch games como Doom e Wolfenstein 2, fica o questionamento feito se o novo título de terror irá acabar chegando ao console da Nintendo. E segundo Shinji Mikami, criador da franquia, ele comenta que acha que a ideia de trazer o game à plataforma da Big N é um bocado interessante, e que está disposto a fazer uma versão caso tenha oportunidade. Até o momento nada foi confirmado de fato, mas que poderia vir a ser uma boa ideia para os players de Switch, poderia sim. Fãs da franquia Zelda, eis aqui mais um item para você olhar a sua carteira e dizer tchau, dinheiro! A Nintendo e a Dark Horse revelaram o lançamento ocidental de The Legend of Zelda Encyclopedia, que seria o terceiro livro da Goddess Collection. O livro contém 320 páginas com detalhamentos da história da série, desde o primeiro game até os mais atuais, porém sem o Breath of the Wild. Legend of Zelda Encyclopedia tem previsão de lançamento para abril de 2018, e custando 40 dólares, ou aproximadamente 126 timers. Olha, até que não saiu tão caro para os padrões, hein? Quem joga no console da Sony conhece aquela velha história de platinar um jogo, mas já imaginou ter um troféu de platina de verdade? Para compensar os caçadores de troféus, a Sony da Austrália irá premiar 4 players com um troféu de platina real. Você só precisa escolher entre os jogos FIFA 18, Grand Tourism Sport, Call of Duty World War 2, ou um outro jogo que não for divulgado, escolher um deles e platinar. Pena que é só na Austrália. Para quem curte a franquia Velozes e Furiosos, talvez um suor irá escorrer de seus olhos. Um Xbox One S, customizado com a temática do filme, será leiloado para a instituição de caridade Reach Out World Wild, de Paul Walker. Vin Diesel postou uma foto em sua conta no Instagram, e como é notório, o design é uma homenagem clara ao Mitsubishi Eclipse de 1995, que Paul Walker dirigiu no primeiro filme da série, lá em 2001. Uma bela homenagem e uma bela ação. Descanse em paz, Paul Walker. As geradoras de plantão fiquem sabendo que as pré-vendas das versões físicas para os consoles de Call of Duty World War 2 já começaram. E tem mais, para quem comprar nas lojas parceiras da Echo Games, receberá um boné exclusivo do título. Os antecipados também incluem bônus de XP duplo e desbloqueio de armas, além do pacote de divisões com cinco conjuntos de equipamentos premiums inspirados nas cinco divisões dentro do game. E aí, quem está preparado para encarnar a pele de soldados da Segunda Guerra Mundial, hein? Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Vocês já estão carecas de saber que a Mercy foi reformulada e a sua reformulação entrou ao ar há alguns dias. E o que parece que deveria deixá-la mais equilibrada, sem aquela sensação dela ser obrigatória em um time, na verdade acabou virando o verdadeiro oposto. Segundo uma análise do Omnic Meta, a taxa de uso de Mercy nas partidas aumentou para quase 100% dentro das partidas, que até então oscilava entre 65% e 70%, números que já eram considerados bem altos. Pela análise, a quantidade de ressurreições realizadas pela Mercy praticamente dobrou com a atualização. Provavelmente, T.T. Keplan vai mexer na Mercy de novo para arrumar esses números exagerados sobre a suporte muito em breve. Então se preparem para uma possível nova atualização do personagem. Meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, deixe aquele like para o Apoia Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais. É só checar o link na descrição deste vídeo. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho